Em nome do nosso presidente da Irmandade de Nilson Nascimento, nós temos as boas-vindas a todos vocês nesta festa que é uma festa de tradição, resistência, cultura, religiosidade e muita devoção aos nossos santos católicos, a Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito. Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva São Benedito! Com vocês, o nosso presidente de Nilson Nascimento, dão as boas-vindas a vocês. Muito bom dia, pessoal. Prazer em se tê-nos todos aqui na nossa festa da Pongada. O momento ímpar da nossa festa, da nossa fé, da nossa religiosidade. Graças a Deus, mais um ano. Muito obrigado pela presença de vocês e sem vocês aqui estar conosco, a nossa festa não seria lá. Muito obrigado. Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva São Benedito! Viva Jesus Cristo! Com a boa festa pra nós, pessoal. Pra mim. Vinte e quatro termos da Irlanda de Namazaki. Vinte e quatro termos. Vinte e quatro termos da Irlanda de Namazaki. 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 Amém. 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 Amém.